Ela é minha perdição Alguém os CDs, o menino da mídia Ela tem o mundo nas mãos, mas me chama de vida É amor de sobra, linda, de vida Minha vida até não fiz sale, tu nunca vai me ver na onda Meu sonho é viajar pra Bali, e o teu me conta Eu estive batando na esquina, aqui nós combina Imagina nós numa autoestrada, levando o copo de cima Fique o trem fora do fundo, sem trocar tiro E a gente dá pra trocadilha Tensas opções, pra pedir as melhores Cê sabe que me tem na mão Pra que tu não se envolve Ela roubou o coração, eu nem tinha revolve Agora tô na solidão, faz favor, devolve Pra pedir as melhores Cê sabe que me tem na mão, pra que tu não se envolve Ela roubou o coração, eu nem tinha revolve Agora tô na solidão, faz favor, devolve Me jogou na parede, coloquei a prova Tinha um nervoso, eu te dançava Disse que gostava de me ver na praia Gostava mais ainda de me ver no toco Quando ela bateu a foto Me faz de basca seu saco Eu contei pra os dois É, 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 é Ela é, 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 é Perto o chão, ela é a perdição Percussão, eu não atira o teu coração Entra no carro, vejo fechado Hoje é com emoção Quando ela só junta o tempo, para Que horas são? Ela tem o mundo na mão Mas me chama de vida Tem amor de sobra, linda de vida Minha vida é tela freestyle Eu quero viajar pra Bali E você me conta